Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um tema bem legal, sobre vaidade, vaidade da mulher. Como eu tinha dito em uma tag aqui anteriormente, com meu marido, eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Tipo assim, eu gosto de me arrumar, mas eu não sou aquelas pessoas que é muito vaidosa com cabelo, com maquiagem. Mas como hoje eu vou falar sobre maquiagem, eu deixei o cabelo hoje um pouco diferente. Eu acho que vocês perceberam que nos vídeos eu sempre posto o cabelo preso, mas hoje vocês vão conhecer a realidade. Então, eu não tenho muita maquiagem, mas eu vou mostrar algumas coisinhas que eu tenho aqui. Então gente, eu acho que toda mulher tem um cantinho onde as suas coisinhas, onde ela se maquia, onde ela se pinteia. E assim, hoje eu não tenho assim uma penteadeira, não tenho assim nada, um lugar assim específico onde eu posso me maquiar. Então, eu normalmente eu me maquio, né, aqui na bancada aqui da televisão mesmo, porque eu não tenho penteadeira, né, não tenho lugarzinho específico. Mas as minhas coisas, as coisas que eu tenho, né, eu coloco aqui em cima mesmo, aqui onde vocês estão vendo ali atrás, eu ponho um espelho ali, ponho ali a minha maletinha de maquiagem, que eu tenho uma maleta de maquiagem. Então ela é bem prática, ela fica guardada dentro do guarda-roupa, eu pego ela, coloco ela aqui em cima da bancada, né, ponho um espelho atrás e pronto é o meu lugarzinho. Eu acredito que toda mulher, ela tem um cantinho onde, né, onde ela se arruma, onde ela tem as suas coisinhas, né, tem umas que tem necessaire, tem outras que tem penteadeira, eu não tenho, né, penteadeira. Então, eu tenho muitas poucas coisas, porque como eu disse pra vocês, eu sou, assim, eu sou simples, eu sou básica. Então, só pra você ter uma ideia, é assim, se eu tiver um lápis, um ponho, um batom e um rímel, pra mim já fechou a maquiagem. Então, assim, eu não tenho um costume em usar blush, em usar sombra, em usar essas coisas, porque além de eu não saber usar, né, eu nunca, assim, nunca tive muita... Nunca usei, então, não fazia falta. Mas o ano passado, eu comecei a me interessar mais por essas coisas de maquiagem, principalmente de batom, que eu não ligava muito, mas agora eu gosto, eu adoro batom. Né, e também depois que meu marido também me deu uma maleta de maquiagem, assim, eu sempre quis ter uma maleta de maquiagem. Vocês estão reparando, mas, gente, tá muito calor, meu rosto tá brilhando, tá meio que suando, sabe? Porque, assim, eu fechei tudo aqui pra não vazar o som lá de fora, aqui pra dentro, então, nossa, eu tô morrendo de calor. E aqui tá chovendo o dia todo, mas tá muito abafado, né? Então, vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas coisinhas, eu espero que vocês gostem, e vamos lá. Então, gente, como eu disse pra vocês, eu tenho uma maleta de maquiagem, essa daí, tava dentro do guarda-roupa. Então, essa é a minha maleta de maquiagem, eu uso ela pra me maquiar, então, tudo que eu uso, ela está aí dentro. Claro que eu tenho uma outra necessária, que fica algumas outras coisas, né, que é uma bolsinha que eu tenho, que tem mais coisas, que, inclusive, tá minhas coisas preferidas, estar dentro dela, mas ela não está aqui, ela está na casa da minha mãe, porque eu fui pra lá passar o Natal, e tá lá desde, né, desde o Natal, e eu não voltei mais lá depois. Então, tem algumas coisas que não tem aí, mas assim que eu for na minha mãe pegar a minha necessária, eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui tá a maleta, é o que eu tô usando desde então, então eu me maquiei, me arrumei com as coisas que tem na maleta mesmo, né, e essa é a visão dela, ela é linda, gente, eu fiquei apaixonada quando ela chegou. Eu acho que é o sonho de consumo de toda mulher, né, ter uma maleta de maquiagem. Eu, pelo menos, assim, eu nunca liguei muito pra maquiagem, mas, né, eu sempre quis ter uma maleta. Aí ele também me deu esse espelhinho, ó, ele me deu esse espelhinho. E eu quase não uso ele também, porque, assim, quer dizer, eu uso às vezes ele lá na bancadinha, mas eu quase não uso ele, eu uso mais o espelho que eu ponho lá atrás, né, até porque, mas assim, eu tô ansiosa pra quando eu tiver uma penteadeira, quando eu tiver umas coisas assim, pra me colocar lá, então eu acho que eu vou usar mais. Então, essa é a visão da maletinha. Ela, assim, ela não é muito pequena, mas ela também não é grande, né, e eu vou abrir aqui ela pra vocês verem. Ó. Olha, gente. Olha como que ela é. Aí aqui, ó, essa gavetinha. Ai. Em cima da cama é horrível pra mostrar. Mas, ó. Olha como que ela é linda, gente. Então, gente, como eu disse pra vocês, lembra que eu falei no início do vídeo que eu não tenho uma penteadeira, então eu coloco na bancada da televisão? Ela é verdade, gente. Eu tô aqui, então. Lembra que eu falei também que eu coloco sempre o espelho, que eu não uso muito aquele pequenininho ainda, que eu uso mais esse espelho aqui, que eu tô, que vocês estão me vendo agora, eu uso mais ele, porque ele é maior também. E dá um, sei lá, dá um aspecto legal aqui pro ambiente aqui, sabe, fingir que tem um lugar específico. Então, normalmente eu me maquio aqui mesmo. Então, eu tô sentada no puff, né, tô sentada no puff, na bancada da televisão, coloquei o espelho ali, como eu falei, e coloco aqui a maleta de maquiagem, ó. Aí a maleta está aqui. Tá vendo, ó? Olha ela aqui, ó. Aí aqui, ó, tá o espelho que eu falei pra vocês. Olha ele lá. Ó, tá vendo? Então é aqui que eu me maquio, gente. É aqui que eu me maquio. Aqui é o cantinho, onde eu me maquio. E tem até um batom aqui, ó, que foi o batom que eu tava usando, né? Eu amo esse batom, que é esse que eu tô usando agora, que ele é da Avon. Gente, eu adoro batom da Avon. E eu compro bastante. Eu tenho bastante batom da Avon, porque eu acho que eles têm muita qualidade, eu acho que as cores deles são bem bonitas. E aqui tem essa caixinha, né, que eu deixo ela aqui, gente, pra ficar tocando a musiquinha aqui enquanto eu tô me maquiando. Entendeu? Aqui é meu espaço, gente. Aqui eu consigo me virar aqui, eu consigo dar um jeito, eu consigo me maquiar. Né, não é aquelas coisas chiques, né, mas pelo menos eu tenho. E eu tenho esses pós aqui, mas eu uso bastante esse aqui, ó. Que é da Colortrend. E já tá acabando também. Eu uso aquele ali também, mas eu uso mais esse. Que eu acho ele muito bom, eu gosto dele. Então, toda vez que ele acaba, eu compro dele. Então, quando ele acaba, eu uso aqueles ali. Então, tem muita coisa aqui que eu não sei usar, gente. Sinceramente, eu não sei usar. Se eu falar pra você que eu sei usar, é mentira. Mas, ó. Olha que lindo. Sombra, né? Não tenho costume de usar, gente. Dificilmente eu uso, só quando é uma festa, assim. Mas no dia a dia, quando eu vou sair assim, eu não uso muito, não. Né, olha aqui. Tem blush, tem pó, tem bastante coisa aqui, ó. Esses aqui, menos ainda eu uso, gente. Ó. Menos ainda. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês, porque eu não sei, viu? Eu não sei pra que serve esse negócio verdinho aqui, aquele lilásinho. Vocês acreditam que eu não sei? E esse branco aqui, ó. Eu não sei, gente, pra que que serve isso. Se você souber, deixa aí no comentário aí, me fala o que que é isso. Porque eu não sei, eu nunca nem usei isso daí. Porque eu não sei o que que é. Então, quando eu falei pra vocês que eu não entendo de maquiagem, não é mentira, é verdade. Dá pra vocês perceberem também que eu não faço nenhuma maquiagem top, não. Que nem muitas blogueiras fazem, né? Muitas youtubers fazem. Então, aqui é simples mesmo. Mas assim, também não gosto de ficar palhacinha também, gente, ó. Eu só tô com batom agora, porque eu nem passei nem lápis, porque eu tinha acabado de sair do banho. Então, eu não passei lápis, não passei maquiagem. Eu só passei o batom, né? Porque como eu ia gravar um vídeo de maquiagem, tinha que ter alguma coisinha pra fazer uma gracinha, né? Por isso que eu coloquei o batom, mas até o cabelo mesmo, gente, não tá nem com creme. Isso aqui é a realidade mesmo, sem creme. Depois que secar, então, vai virar uma ju... Nossa, vai virar um... Só Deus sabe o que vai virar isso aqui, mas... Mas, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, ó. Das minhas coisinhas. Tá aqui os batons. Alguns dos batons. Ó. Batom. Eu acho que a Jasmine gosta muito de batom rosa. Porque eles mandaram aqui na maleta ver bastante rosa. Só que... Tipo, em tons diferentes, sabe? Tá vendo? Pra mim, eles são rosas. Mas em tons diferentes. Tá vendo? E aqui, esse último aqui, ele é vermelho. Ó. E eu amo esse vermelho. Ele parece muito com o outro da Avon, que eu uso bastante. É capaz de vocês terem visto, né? Na maioria dos vídeos que eu gravo aí, eu sempre tô com aquele mesmo batom. Porque eu gosto muito dele, gente. Não é mentira. Eu gosto muito. Aí, ó. Tem esses aqui também. Que eu quase não uso. Ó. Ó. Esses aqui, ó. Eu quase não uso. Esse daqui eu uso bastante. Que é o que eu tô usando agora. Tem um outro vermelho que também é da Avon, que eu uso bastante. Que não tá aqui agora. Gente, esse marrom aqui. Ele é maravilhoso. Ele é mate. E ele engana, viu, gente? Eu olhei assim pra ele, assim. Eu não dei nada. Mas ele é maravilhoso. Fica com um aspecto lindo. Depois eu... Acho que eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem como que ele fica. Né? Tem esse daqui, ó. Que eu... Eu não gosto de batom assim, colorido. Muito colorido. Tipo lilás. Roxo. Essas coisas. Eu não gosto muito. Tanto que tá fechado. Tem esses glitter aqui, ó. Que eu também nunca usei. Tá fechado também. Aqui a gavetinha. Gavetinha. Lápis, lápis, lápis. Os pincéis. Tem uma apontadora ali, ó. E eu acho que vocês perceberam, assim. Tem muitas coisas que eu não tenho mesmo. Mas agora que eu tô ficando um pouco mais interessada em maquiagem. Eu acho que eu vou comprar. Vou procurar, sei lá. Aprender também, né? A usar. E... Ano passado... Só pra vocês terem uma ideia. No início do ano, eu não usava nem batom, assim. Né? Batom assim, colorido, assim. Eu gostava de um rosinha bem clarinho. Só pra vocês terem uma ideia. Eu ainda usava um batom clarinho, rosinha. E ainda tirava o excesso. Deixava, tipo, cor de boca mesmo. Pra vocês verem como eu não gostava. Aí agora eu gosto um pouquinho mais. Um pouquinho mais, não. Eu adoro batom. Então, eu faço meu marido comprar bastante batom pra mim. Ou eu mesmo compro. Né? Bastante batom. Eu tenho muitos batons. É que aqui não tá, gente. Tá na necessaire, que eu falei pra vocês. Que tá lá na casa da minha mãe. Mas... Assim que eu pegar ela, eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho planos futuros também. De comprar uma penteadeira. Ainda só não compramos ainda. Porque... As condições também, né? E tinha que fazer uma escolha. Ou era penteadeira ou era uma outra coisa que a gente queria comprar. No caso, passava. Que era um home theater. Então, entre um home theater e uma penteadeira, né, gente? Por enquanto, eu fico aqui na bancada. Né? Me maquiando por aqui mesmo. E glória a Deus por isso, né? E eu tô lá. No home theater mesmo. Que foi a escolha que a gente fez. Vocês viram como meu marido é fofo, né, gente? E ele deixou eu escolher ainda o que eu queria. Mas eu preferi o home theater porque... Se vocês viram no vídeo aí também que eu falei, eu amo assistir filme, assistir série. Então, a maior parte do tempo eu fico na sala. Então, o home theater tá sendo maravilhoso também. Então, por isso que eu escolhi ele. Mas eu tenho esse desejo de ter, sim, uma penteadeira. De ter mais coisas. Então, conforme o tempo for passando e as condições for melhorando também, a gente... Eu vou comprar uma penteadeira. E quero fazer umas mudanças também no meu cabelo. Né? Ele tá cachado agora. Porque eu fiquei um bom tempo sem usar nenhum produto no meu cabelo. Porque ele tava muito quebrado, muito ressecado. Estraguei muito meu cabelo. Né? Então, ele tá um bom... Acho que tá o quê? Uns 4, 5 meses, mais ou menos, sem... Né? Sem eu fazer nada especificamente nele. Sem alisar, acho que tá um... Um ano, mais ou menos. Mas sem nem pintar, aí já faz uns 4, 5 meses. Que a última vez que eu pintei foi uns 5 meses atrás, mais ou menos. E eu quero pintar ele de preto azulado. Ou, sei lá, uma cor diferente. Mas eu ainda não sei. Então, eu vou mudar muito. Vocês vão perceber que eu vou mudar bastante, né? E... Mas é porque eu quero também. Então, eu tô querendo... Eu vou querer, sei lá, fazer um progressivo. Vou fazer um relaxamento no meu cabelo. Alguma coisa assim. Vou pintar. Né? Vou aprender a me maquiar de verdade. Né, gente? Isso não é por causa das pessoas, não. É por causa de mim. Eu mesma quero. Né? E... E... Então, quero pintar. E também ter um... Ter um outro projeto que eu tô querendo fazer. Que eu tô querendo emagrecer. Porque depois que eu... Que eu ganhar minha bebezinha... A minha filha tem 4 anos, né? Depois que eu engravidei... Aí é que eu relaxei de vez. Então, antes de eu... De eu ter ela... Eu tava acima do peso. Mas, tipo assim... Eu tava com um corpo bonito ainda, né? Corpo doano. Tá... Tá... Tava bem bonita. Aí depois eu exclambei... Engordei. Então... Né? Eu tô nesse... Eu tô nesse projeto aí. Nesse propósito de emagrecer. E não sou eu. Minhas amigas também, né? Tenho uma amiga minha também que tá aqui. Minhas amigas também. Inclusive da igreja também. Tão querendo emagrecer. Então, eu vou aproveitar essa ajuda de todo mundo aí. Vou entrar nesse embalo também. E eu conto com a ajuda de vocês também. E eu vou postar... Né? Eu vou fazer vídeos. Né? Mostrando antes, né? E vocês vão ver a diferença conforme o tempo vão passando. Então... Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Né? De... Graver esse vídeo aqui pra nós. Pra gente se conhecer um pouquinho mais. Vocês veem que eu sou simples, gente. Eu não... Não tenho muita coisa, não. Mas... O que eu tenho aqui, eu agradeço a Deus. Estou muito feliz. E futuramente, com certeza, eu vou ter muito mais. Que, né? Sabe como que a gente é, né? Um beijão pra vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.